E aí família, tudo verde com vocês? Muito bom dia pra você que tá assistindo esse vídeo aqui pela manhã. Gente, tem uma informação rapidinho pra passar aqui pra vocês, então já deixa o seu like, por favor, se inscreva, ativa o sino de notificação também pra você não perder nenhuma informação sobre o Palmeiras. Eu fiz um pós-jogo ontem, não assistiu? Termina esse vídeo, corra aqui pro canal pra você assistir e deixar a sua opinião também, belezinha? E lembrando, gente, que é um vídeo patrocinado pela 1xbet. Você gosta de fazer apostas esportivas? Gente, aposte no 1xbet que é parceiraço do canal e tem bônus aí, utilizando o cupom palestrina, o valor do seu primeiro depósito vai dobrar. Depositou 50? Ganha 100 pra começar a apostar em quem você quiser, tá? Tem muitas prioridades pra hoje, tem inclusive as quartas de final, Corinthians, né? Corinthians e Guarani hoje, inclusive o Guarani pode ser o próximo adversário do Palmeiras, vamos ver como vai ser o resultado dessa partida, aposte entre outros campeonatos também pelo mundo todo, o pagamento da 1xbet é super rápido, então eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, belezinha? Vamos lá! Eu quero falar uma informação muito importante aqui com vocês, mas também queria trazer algo da coletiva do Abel ontem, e o Abel brincando, gente, é sensacional. Olha, eu lembro, eu acho que alguém vai lembrar que eu falei isso, quem me acompanha há muito tempo vai lembrar, que eu falei assim que eu não gostava de a coletiva de técnicos, porque eles eram muito, todo mundo falava a mesma coisa, então eu não tinha paciência, eu terminava meu pós-jogo e, cara, ia dormir, ia fazer outra coisa, não assistia, porque é aquele feijãozinho com arroz, aquelas perguntas que já vem, que eles já vão estudando o que falar, então é sempre a mesma resposta, e eu não tinha paciência pra assistir, mas as coletivas do Abel, o cara é muito diferente, o cara realmente fala o que tá no coração, às vezes ele, quando precisa ser técnico na resposta, ele é, mas às vezes ele é extrovertido e ele passa uma vibe boa também. E aí, inclusive, ele chamou o Itu, o Ituano, olha eu, Itu, já até eu tô confundindo aqui, de Itaú, aí ele brinca e fala que ele tem conta no Itaú e que ele nem poderia estar fazendo aquela publicidade e tal, né? O mais engraçado disso tudo é que hoje o Itaú respondeu, o Itaú falou assim, deixa eu ver se eu lembro aqui, o Itaú falou, vem, como que é? No Ituano, ops, no Itaú você pode fazer tudo pelo aplicativo, ou seja, olha o marketing, né? Olha como a nossa marca hoje, como o Palmeiras hoje, alcança imaginavelmente tantas pessoas, né? O mundo, abrange o mundo, como elas, eu lembro quando eu questionei, falei que eu acho que a Crefisa paga pouco pela exposição na camisa, porque o Palmeiras é gigante, cara. Itaú, olha aí, hein, um marketingzinho, ó, pega o Abel pra fazer uma propaganda aí, hein? Não perca tempo, não. Até porque tem rival, até rival aí que realmente tá apaixonado pela Abel, estou sabendo disso, recebi comentários sobre isso, hein? Tem Abel, tem Abel, tem torcedor rival aí desejando muito a Abel, enfim, né? Então não perca o marketing aí, muito legal, gente. É bacana ter esse tipo de coisa na coletiva e sair daquela mesmice, né? Então, enfim, vamos lá, pra informação mais importante do vídeo, que... Cássia, mas você já tá pensando na final? Porque a informação é essa. É lógico, eu tenho que projetar o Palmeiras já na final, eu tenho que pensar positivamente. Se eu chegar aqui e falar, mas calma aí que a gente nem passou ainda, da SEMI, vocês vão falar que eu sou pessimista, né? Que eu já ouvi esse tipo de comentário. Então, eu estou sendo otimista. Caso o Palmeiras passe pra final, a decisão do Palmeiras seria em casa, né? Porque o Palmeiras fez a melhor campanha e o Palmeiras decidiria em casa. No dia 5 do mês que vem, no dia 5 de abril, tô perdida aqui no tempo, tem um show do Marlon Five, tá? E com isso, o Palmeiras não poderia jogar a final, caso o Palmeiras vá pra final, no seu estádio, porque a final é no dia 3 e eles precisam de um tempo pra montar pau, porque tem toda aquela burocracia que vocês já sabem. Então, caso o Palmeiras vá pra final, estão estudando a possibilidade de ser num outro estádio. Gente, é péssima a notícia, é ruim, eu gosto de jogar na Aliança Parque, a atmosfera é maravilhosa, mas é um contrato, não tem muito o que fazer, é o que fizeram lá com a W Torres, né? Eu até acho uma boa, porque vocês sabem, todo mundo conhece o que foi feito nessa negociação aí, pra gente ter essa arena tão, esse estádio tão bonito, né? Tão moderno. E a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Infelizmente, a prioridade é os shows, né? Infelizmente, deveria ser o Palmeiras, mas infelizmente a prioridade é os shows, e não adianta a gente espernear, gritar, não tem muito o que fazer. A não ser que o Palmeiras consiga, né? Pra final, e a final seja no Aliança Parque, e eles tentem, a não ser que o Palmeiras tente fazer a final no Aliança Parque, e eles consigam depois montar rapidinho aí o palco pro show. Não sei até esse momento o que iremos fazer, mas calma, vamos pensar no adversário do Palmeiras na semifinal, que não vai ser fácil, como não foi tão fácil ontem também, mas calma, né? Calma, eu sei, vocês vão me pedir calma, eu só tô conversando com vocês aqui, projetando o Palmeiras no meu possível final, não estou cravando que o Palmeiras é finalista, mas o Palmeiras é um dos favoritos, sim, gente. A gente tem que, quando é favorito, não adianta a gente ficar também falando, ah, vamos jogar o favoritismo pro outro lado. Não, o Palmeiras é favorito pra esse campeonato paulista, sim, né? Não adianta ficar aqui me vitimizando, se é. Quando não é, a gente fala que não é, mas se é, a gente tem que falar que é. Então, vamos projetar o Palmeiras aí já pra essa final e pensar numa alternativa caso realmente a final não aconteça no Allianz Parque. Deixe sua opinião aqui, quero saber o que você acha disso tudo. É muito importante a sua opinião, vejo vocês provavelmente mais tarde com mais informações do Palmeiras. Obrigada por ter assistido até aqui, a gente se vê. E avante, palestra! E aí